E aí, Fabiola? Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Pô, eu tô meio sem jeito, emocionada Que, pô, fui surpreendida Por essa pessoa incrível que é o Marlon E que, sei lá, dá força pra gente Cantor, músico Continuar tentando, sacou? Ele, sei lá, deu a liberdade Pra fazer o que eu gosto Bem, eu conheci a Si em São Paulo E, por desde o primeiro contato com ela Fiquei muito impressionado Ela canta muito, ela toca muito O timbre de voz dela é único É muito característico É muito agradável de ouvir, né? Mas eu queria falar um pouco Sobre o nosso processo Aqui, juntos, trabalhando Produzindo, gravando, juntos A Si, ela é uma pessoa muito perfeccionista E é por causa do perfeccionismo dela Que a gente tem uma ótima cantora Porque esse perfeccionismo dela Que levou ela a repetir muitas vezes Tudo que ela cantava Tudo que ela tocava O perfeccionista que dizia Dá pra ser melhor Ia lá e ia tentar fazer de novo Ao longo dos anos Ao longo do tempo Isso gera o que? Uma pessoa com muita habilidade, né? Ela desenvolve muito a habilidade dela E isso é muito positivo E... Existe um momento Que eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio com isso Quando a gente tava gravando aqui Na sessão dela a última vez Teve um momento no meio da gravação Eu ia até pedir pra gente dar um tempo Tem que parar pra eu poder falar Conversar isso com ela E eu falei isso pra ela Si, o teu perfeccionismo Que te fez ser uma grande cantora Também é aquilo que pode às vezes Te trazer um pouco de subtração Trazendo insegurança Fazendo talvez tu acreditar Que ainda não tá muito bom Enquanto que ela tá ali cantando E eu tô ali do lado babando É... Achando incrível Tudo que ela tá fazendo Com pessoas que eu gosto E... Eu não sei Faz muito tempo que Eu não fico tão emocionado assim Rolou no The Voice Essa parada de chorar e tal Foi uma emoção que eu nunca tinha sentido na vida Sabe? E... Tá acontecendo de novo Uma puta emoção Foi mal pelo... Acho que a coisa mais importante Meu maior desejo de sucesso De crescimento Sempre pra si É que ela possa ser A autora De todos os caminhos Que ela trilhar De todas as coisas boas Que ela colher Que possa ser ela A maior alavanca De todos esses frutos Porque Ela vai ter muito mais prazer Muito mais realização Com isso E o que eu puder Ajudar Nisso Pra que isso se desenvolva E aconteça dessa forma Eu quero ajudar É uma emoção bizarra Porque Você ter esse reconhecimento De uma pessoa que Pô, conhece o Brasil todo É... Músicos De todo jeito De conhecer como pessoa É... Saber lidar com os problemas E tals E... Pô Eu tenho mais que agradecer Ao Marlon Girafa Sessions Por... Por toda a força Por toda... Pô, esse carinho A gente se sente bem Eu me sinto em casa Quando eu venho aqui E... Pô Eu agradeço a todos Que estão assistindo E... A todos que fizeram isso acontecer A galera por trás das câmeras Que são importantíssimas Pra isso tudo dar certo É um trabalho muito difícil Mas muito lindo também E... Pô Eu tenho mais que agradecer a Deus E agradecer a todos vocês Ao Marlon Girafa Session É muito irado E... Pô Pelo amor de Deus Assistam em nós e... Eu fico muito feliz De ter assim No Girafa Session E... Espero que A gente ainda possa se encontrar Muitas vezes Pra tocar junto Pra dar risada Pra conversar Pra produzir junto Pra falar Das coisas Boas Que... A gente ainda vai colher junto É foda Valeu galera Valeu Fabiola Fabiola A Fabiola Jogou Um... Sei lá Um cisco no meu olho Eu tô com alergia aqui Tipo... Isso não acontece Isso não acontece Isso não acontece Valeu galera É nóis Tamo junto Porque eu entendo Que nós trabalhamos com vidas São pessoas E aqui juntos Nós compartilhamos A música Com liberdade E uma experiência Nossa senhora Tchau E aí Não E aí E aí Tchau Obrigado.